Oi galera do YouTube, no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog saindo do sítio Exu até Caruaru com a praia. Gente, nós estamos saindo de Saloá, Pernambuco. Estamos aqui e vamos para Caruaru. E lá a gente vai para a praia. E eu vou mostrar tudo para vocês. Os meninos estão ali atrás e se esconderam. Não querem aparecer não. Se esconderam. Deixa eu ver se eu mostro. Não, não. Fica para o céu. Um ali, outro ali se escondeu. Nós estamos indo para Caruaru, para a casa da minha irmã. E lá a gente vai para a praia. Vou levar isso aqui. A primeira vez que ele vai para a praia. E eu vou mostrar tudo para vocês. Me acompanhe até o final. Deixa o like e se inscreva no canal. O tempo está anulando. Estamos chegando em Caruaru. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Estamos chegando no povoado Neves. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Vamos passar em Lajedo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Acompanha até o final Deixe o like E se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Estamos chegando em Cachoeirinha Pernambuco 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto